Os chineses chegaram aqui, tinham a grana para levar o Bruno Guimarães, mas parece que só dinheiro não basta para seduzir a joia do atleta faraense. O moleque tem um plano de carreira muito consolidado, muito forte, parece ser bem gerido pelas pessoas que estão em volta dele e eu acho que ele fez muito certo em permanecer mais um tempo na Arena Baixada. O moleque tem um plano de carreira muito grande, muito forte, e esse do ano passado para cá. Basicamente surgiram treinos jogadoraços vindo do time de aspirantes, o Renan Lodge veio da base do clube, então são jogadores acima da média, jogadores que obviamente iam pegar o caminho de estilo Europa. Era natural que isso acontecesse. O primeiro foi o Renan Lodge, foi vendido por um valor como nunca foi pago tanto dinheiro por um lateral no futebol brasileiro, como foi pago pelo Lodge. E hoje você ter um nome no futebol europeu e um nome que comece bem sua jornada no futebol europeu, é basicamente... É o primeiro caminho para você criar um bom nome no mercado, criar um hype no mercado. Alguns clubes brasileiros, alguns clubes da América Latina já tem isso. Por exemplo, o Santos. O Santos não é mais o Santos, é o time que revelou Robinho, o time que revelou Diego, o time que botou o Elano no mundo, o time que revelou Neymar, Danilo, enfim, vários e vários e vários nomes. O São Paulo também, Inter, enfim, até o Flamengo agora com o Vinícius Júnior, estão olhando mais para o Flamengo. Quando vão comprar, quando você vende uma peça muito jovem, você está também mandando o seu nome para o futebol europeu, mandando, aqui se criam bons nomes, aqui se criam boas peças, podem voltar a vir aqui. E isso pode acontecer principalmente nesse primeiro momento do Renan Lodge no futebol espanhol, que pelo visto não vai ter o Felipe Luiz de concorrente. Então ele já chega ali dominante, numa posição rara, no Atlético de Madrid, a lateral esquerda, até mesmo quando o Felipe Luiz saiu para o Chelsea, depois voltou ninguém, conseguiu tomar conta, então é uma missão muito ingrata do Renan Lodge. Mas se ele mandar bem, ele vai botar mais ainda na vitrine, o nome do Atlético Paranaense, e pode ainda mais aumentar o valor de mercado, de Léo Pereira, de Halter, e principalmente do Bruno Guimarães. Então, esse tempo, não só para a evolução do Bruno Guimarães, mas esse tempo para a evolução do Lodge, para a evolução do nome Atlético Paranaense, para a criação desse hype no futebol europeu, pode ser muito bom, e pode aumentar o valor da venda. Esse é o nosso primeiro ponto de hoje. Vamos para o segundo. O segundo ponto envolve uma questão que já vem sendo... É uma evolução gradativa da posição. Desde a chegada de Guardiola, no Barcelona, vocês percebem que eu sempre falo de Guardiola, mas isso é uma grande referência para mim. Desde a chegada do Guardiola, no Barcelona, dois jogadores cresceram absolutamente, que foram chave nesta, e a necessidade de se ter jogadores com qualidade nos grandes meio-campos, nos times mais potentes do mundo, cada vez está mais potencializado. Não dá mais para você ter um jogador marcador, como tinha no Barcelona, por exemplo, o Van Bommel. Não dá mais não ter essa possibilidade. Os jogadores marcadores já vêm com qualidade. O Kanté sabe jogar. Um jogador que foi agora, custou caríssimo para o Tottenham, o Nidombelha, saiu do Lyon para o Tottenham, sabe jogar. Não deixa eu pensar mais isso. Todos os meios-campos do Liverpool sabem jogar. O Frank De Jong fez uma grandíssima temporada jogando de primeiro volante, mas isso é cracaço de bola. Então hoje não basta você ser volante ou você ser meio-campo. Você precisa ser meio-campista, você precisa ajudar na criação do jogo, não apenas ser combativo. Hoje você, nessa última temporada, você teve um jogador da posição, o Modric sendo o melhor do mundo. Então é uma posição muito valorizada. Existe mercado no futebol europeu. Não bateram na porta agora, mas vão bater daqui a pouco. É um fato. O Bruno Guimarães não fica muito tempo no futebol brasileiro. Se falaram de Chelsea, mas o Chelsea tem possibilidade de contratar. Eu até, se fosse ele, e como ele mostrou ter uma boa cabeça na sua gestão de carreira, no planejamento que ele pensa para o seu futuro, eu pensaria em mercados menores. Talvez um futebol alemão, um Dortmund, um Leipzig, um Rolfheim. São times que têm uma qualidade muito grande. Podem potencializar um Leverkusen. Imagina o Charles Arangues e o Bruno Guimarães na volância. Daria uma qualidade muito absurda para um time que tem tudo para despontar na próxima temporada. São jogadores, é um elenco muito jovem, mas com técnico que já passou pela Jackson. Enfim, tem uma escola muito bem definida. Então, o Bruno Guimarães, além de, no primeiro ponto, eu falei desse hype atrás de Paranense, dos clubes começarem a olhar mais para a Arena Baixada, os clubes europeus, o Bruno Guimarães joga numa posição que atualmente é muito valorizada. Hoje não dá para ter um meio campo sem um grande jogador, sem o famoso boxe-to-boxe. Quantas vezes você ouviram esse termo? De jogadores, por exemplo, como o Pogba. Então, se o Bruno Guimarães chega lá, talvez em um time menor, enfim, ele pode fazer esse papel, fazer muito bem e valer muito o dinheiro por jogar numa posição muito valorizada. Esse é o segundo ponto. Supostamente, se ele fosse para o Chelsea hoje, o Chelsea terá o Laftus Tic, jogador que joga a Copa do Mundo. Enfim, mas quem é melhor? O Laftus Tic ou o Bruno Guimarães? Não sei. Sabe, o Kovacic, o Laftus Tic e Cantei. Imagina o dinamismo desse meio de campo. Como é que ele ia correr? Como é que ele ia oferecer bolas para um ataque que está em formação, olha, com o Pulisic, com o Hudson Rodoy. Mas, enfim, o Bruno Guimarães tem características do futebol europeu e joga numa posição que é muito valorizada. Tanto que o melhor do mundo veio dessa posição. Beleza? Bora para o último ponto. O último ponto é o carinho que todo jogador brasileiro precisa para ser visto, para ser reconhecido, para ser valorizado, que é uma convocação para a seleção brasileira. Eu acredito que pós-Copa América, se o Tite permanecer, vai começar realmente um processo de renovação. Está pensando na Olimpíada, pensando com outras competições, mas vai começar esse processo de renovação. e o Bruno Guimarães olhando para o futebol brasileiro é um homem indispensável nesse processo. Até porque os jogadores que jogam na posição do Bruno Guimarães, que estão hoje na seleção brasileira, que estão disputando a Copa América, não estão muito bem. Arthur não está muito bem. O Alain faz um futebol burocrático. O Casimiro, eu não entendo o lobby que o Casimiro tem. É um jogador limitado, é um jogador que bate muito, é um jogador que... Enfim, não oferece tantas possibilidades para o seu meio-campo. Então, acho que é uma posição que o Tite vai começar a olhar mais outros jogadores, jogadores que ainda não tiveram tantas oportunidades. E hoje, pensando em renovação, quem você vê no futebol brasileiro capaz de ser convocado? Vai ser o Gustavo Buchecha no Botafogo muito bem, o Matheus Henrique no Grêmio, mas acima deles certamente está o Bruno Guimarães. O Jean Lucas, que foi agora para o Leão, também outro nome, jovem, com muito potencial. Mas o Bruno Guimarães está acima de todo o serviço. Então, eu acho que pós-Copa América é um nome que deve ser chamado e ainda sim mais valorizado. Ainda sim aparecer em mais vitrines. Hoje você vê os principais perfis de futebol do mundo falando que todos querem cebolinha. Depois que ele foi para a seleção, se ele estivesse apenas no Grêmio, ele poderia ter sofrido um pouco o que o Luan sofreu. mesmo no auge times de mercados menores olhavam para o Luan. Nunca chegou uma proposta de um gigante. Mas agora devem chegar para o Cebolinha, devem pagar a multa que é altíssima assim como do Bruno. Então, esperar uma convocação, ter calma pode ser muito importante para continuar esse processo de valorização. Então, são os três pontos que eu acho que pelo que o Bruno acertou. primeiro para esperar o seu companheiro, seu amigo, o Renan Lott, aumentar o lobby do Atlético Paranaense e botar mais o argumento do Atlético Paranaense na mesa para negociar com os grandes clubes do mundo. O segundo ponto é a valorização da posição. O Bruno Guimarães hoje é um boxe de boxe, um jogador de meio campo que conduz o time do Atlético Paranaense, meio futebol total, meio Rinho Smith, ou ele que sabe quando o time vai para frente, ele que sabe quando o time vai para trás. É uma extra ali e pode ser muito útil para N clubes. Então, é uma posição valorizada, tanto que o melhor do mundo veio dessa posição. E para finalizar, eu acho que ele tem tudo para ser convocado. Beleza, rapaziada? É isso. Tenho que dar parabéns ao Bruno pela decisão. O futebol chinês te oferece um conforto financeiro muito grande, mas também é só. Sabe, sei que tem jogadores que estão na China e são convocados, mas quando sumiram, o Ramírez teve que voltar para o Palmeiras agora, nego nem lembra do Oscar. Enfim, é um mercado ainda muito distante do grande público. Então, se ele tiver calma, eu não tenho dúvida que ele daqui a pouco vai estar em um grande clube do futebol mundial. Beleza? É nóis, tamo junto, deixem like, comentário, se inscrevam, sigam, que a gente vai continuando acompanhando o Furacão. Beleza? Nóis, é isso. É isso. Tchau.